Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram o poteiro Gasto todo meu dinheiro, eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar o pé na jaga Enche a cara na caixa, se seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram o poteiro Gasto todo meu dinheiro, eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar o pé na jaga Enche a cara na caixa, se seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto e acaba De novo! Vamos beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto e acaba Bora beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto e acaba Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro Bora beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto e acaba Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Bora beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Sacorre! É só enchendo e derramando, meu filho Bora beber, porque a mata de fim Bora beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Eu vou beber, vou beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Eu vou beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto e acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de raparigar, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro, vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de raparigar, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro, vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Eu vou beber, vou beber e rapariga, porque o mundo tá pertinho de acabar Vamos bebendo, vamos bebendo, vamos bebendo e dançando forró Com o Anderson Neves Alves, sacode o foco Aí tá bonito